E começando mais um Você na TV, Auditório de Osasco! Você, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo no Brasil ou qualquer parte do mundo! Hoje, o que não vai faltar aqui é polêmica, hein? Polêmica! Traição! Oh! Muitas coisas aqui nesse hoje! O Você na TV de hoje vai ser uma loucura! Eu volto em um minuto! Meu amigo, minha amiga, prestem atenção nesse recado do meu amigo Marcelo de Carvalho! Olha só o Volvo XC60 que você pode ganhar! Aponte a câmera do seu celular pelo QR Code aqui da tela, acesse o link e participe do maior festival de prêmios da TV brasileira! O RedeTV Plus já deu mais de 10 milhões de reais em prêmios! E chegou agora, a sua vez, o maior prêmio da história do RedeTV Plus! Um Volvo XC60 vai ser seu! E ele vai ser seu, sabe por quanto? Por somente 5 reais! Melhore agora a sua vida com o RedeTV Plus! Olha, parabéns! Já temos muitas pessoas capturando e concorrendo ao Volvo XC60! www.redetvplus.com.br Muito bem, agora voltamos em definitivo! Preste atenção no que vai acontecer no programa de hoje! Ítalo, entra aqui! Ítalo, entra aqui! Entra aqui, entra aqui! Bom dia, Ítalo! Bom dia, bom dia, João! Muito prazer conhecê-lo! Ítalo! É o seguinte, você tem uma namorada! É isso? Sim, sim, exatamente! Mas você mora com ela? Sim, a gente mora junto há 3 meses! 3 meses! Namorados! Isso, nós namoramos há um ano, mas moramos juntos há 3 meses! Há 3 meses! Você se considera namorados ou casados? Ah, eu acho que a gente namora! Namora! Sim, sim! Ok! E você quer revelar esse segredo pra ela mesmo? Ah, querer a gente não quer, né? Mas eu vim até aqui, acho que eu não vou desperdiçar essa oportunidade! Mas você não foi você que procurou o programa? Sim, sim, com certeza! Não, se você procurou o programa, é porque você quer revelar o segredo! É, eu acho que é bom a gente manter a transparência entre o relacionamento! Mas eu realmente não sei como ela vai reagir! Bom, é porque é o seguinte, você pode não querer revelar o segredo! Fica a seu critério! Você não é obrigado! Alguém te obrigou a revelar o segredo? Ninguém me obrigou, João! Ah, bom! Porque senão vão aparecer quem está obrigando o cara a revelar o segredo! Porque o negócio é o seguinte, muitas mulheres, as mulheres, as pessoas dizem Ah, o João Cláudio fica muito a favor das mulheres! Não! Não é que eu estou a favor das mulheres! Eu sou a favor de quem é correto! De quem é sério! Não é mesmo? Agora, que as mulheres no Brasil sofrem, sofrem mesmo! Muitas mulheres! Ah, na minha opinião sofrem! Porque tem cara folgado pra caramba! Então, não é que eu sou a favor das mulheres! Porque eu fui criado por uma mãe maravilhosa! E eu tenho uma mulher maravilhosa, uma sogra maravilhosa! Então, é complicado! Vem cá, agora, se eu sou o pai dessa moça, sou o irmão dessa moça, da Caroline, eu ia ficar furioso contigo, aí também! Desculpa, não quero me meter na história de você! Mas não é normal o que você fez, meu! Porque eu sei o seu segredo! E é verdade? É verdade, João! Bom, tá bom! Então, vamos chamar a Caroline! Caroline, entra aqui, Caroline! Bom dia! Bom dia, João! Muito prazer em conhecê-la! Vem cá! Não sei o que você inventou agora, né? Não, não inventou, eu não sei! Não sei como é a relação de você! Ele falou que você demora um ano, é isso? Isso! E tão morando três meses, só que três meses tão morando junto! Eu não sei! Três meses eu sustentando ele, né? Ah, é por quê? É, porque ele não trabalha, não faz nada da vida dele! Já vai começar a admitir, já! Lógico, porque se você me trouxe aqui, meu querido, eu vou jogar as verdades agora, né? Já que tá me fazendo passar vergonha, eu vou falar tudo o que você me faz passar, né? Porque a gente começou a namorar um ano, e desde esse um ano eu sustento ele, né? Dentro de casa! Um ano? Um ano! Um ano namorando, três meses sustentando ele! Três meses sustenta ele? É, assim, só que um ano que ele tá desempregado, né? Não, assim, eu não tô desempregado, tá, João? Eu faço os bicos, eu faço marcenaria, faço mudança, qualquer coisa necessária pra poder ganhar um dinheirinho! Não, também a vida não tá fácil, né? É, então, não tá fácil pra ninguém, mas ela não consegue entender. Todo dinheiro que eu pego, por menos que seja, eu infelizmente tenho que gastar comigo mesmo, com roupa, com tênis, porque eu não posso andar mal vestido. Ela, como tem um emprego fixo, é, acho que mais do que obrigação dela sustentar a casa mesmo, né? Ah, obrigação minha, você tá ficando maluco agora, né? Não é obrigação minha, por uma casa, eu sou sua mãe? Ela não é obrigada a acertar você, não! Eu não sou sua mãe, nem eu sou a mãe dele! Não, não é obrigada a acertar você, não! Onde que já subiu um negócio desse? Mas ele não pensa na casa, na comida? Não, ele tá falando que pensa, mas quem paga é ela! Então, é muita folga sua! Não, não é folga minha! Pensa e pensa! Mas quem paga é ela! Ele pensa, mas é um folgado, né? Não, você vai ficar do lado dela também? Você vai ficar do lado dela? Folgado, né, Matéia? Ele é folgado! Por que você não vai morar com ela, então? Ele é folgado, pode... Por que você não sai da casa dela e vai se virar sozinho? Não, não é questão disso! Eu vou explicar o que aconteceu, João! Vai, explica, explica! A gente se conheceu há quatro anos atrás, certo? A gente tinha ficado uma vez, mas até então a gente era só amigo! A gente acabou passando por trancos e barrancos! E eu realmente pensei que, pensando em prol do nosso relacionamento, seria alguma coisa que ela talvez viesse a entender que isso pudesse trazer um benefício pra gente, sobre o segredo que eu vim contar aqui hoje, entendeu? Eu não... em momento nenhum eu penso em fazer mal, e as coisas que eu faço, eu faço de propósito! Só que eu penso na gente, e às vezes a gente erra, às vezes a gente acerta! Tudo bem, mas esse segredo que você vai revelar pra ela, você errou, então, brutalmente! É, eu acho que não, eu acho que não! Ah, desculpa, mas errou, desculpa! Eu não quero nem saber, porque... Eu não tô aqui pra julgar ninguém, mas eu tô dando um exemplo baseado no segredo que você contou! Se é verdade o seu segredo... É verdade! Meu amigo, as mulheres aqui vão ficar furiosas com você! Mas eu não tô preocupado com elas, não! Tô preocupado com meu relacionamento! Não sei, só porque em primeiro lugar... É porque assim, mano... Eu tô aqui, já tem mulher, viu? Não, deixa eu falar, deixa eu falar! Vai, 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 vai contar a minha... Fala, Carolina! Porque assim, a gente se conhece há quatro anos, primeiro que eu não queria nem namorar ele, né? Nem queria ficar com ele... Quer dizer, conhecer, você conhece há quatro! Sim! Namorando há um e morando há três vezes! Isso, isso, a gente era amigos, a gente se conheceu através de uma amiga em Corrum, e inclusive eu já sabia muito bem da fama dele de mulherengo, através dessa nossa amiga, e nunca quis ficar com ele, não queria saber dele, entendeu? Eu sempre falei, ó, a gente vai ser amigo, nunca vai rolar nada entre a gente, ele vivia em cima de mim, ficava no meu pé, não mandava mensagem todo dia, né? Todo dia, o dia inteiro, e aí eu fui e dei uma chance pra ele me sujeitar nisso, né? Quem foi que pediu pra namorar? Foi você, né? Foi eu, infelizmente, não deveria, né? Não deveria ter pedido. Quem foi que pediu pra namorar e tá querendo colocar a culpa em mim agora, Jô? Não deveria ter pedido pra namorar, né? Ela já entrou nisso sabendo como que era. Me arrependo. Quando eu morava com a minha mãe, ela fazia tudo pra mim, ela me sustentava. Você pediu pra eu morar junto com você, sabendo de tudo isso. Eu ia ter que ficar sustentando o marmanjo. Bom, eu não sei como é o objetivo disso tudo. Eu só sei que esse segredo é uma... Ó, o segredo, gente, já vou... Que hoje o que não vai faltar aqui é segredo, hein? O que não vai faltar aqui é segredo e polêmica, vocês vão ver. Ó, o segredo tem a ver com um chacoalho verde-amarelo, uma buzina verde-amarela, a bandeira do Brasil verde-amarela, uma bola de futebol verde-amarela e uma chave... Aqui não dá nem pra ver, a chave tudo é marrom, né? Chave... Tá aqui a chave, uma chave, meu, ó, chave. Dá pra... Quem vai dar o close aqui na chave? Ó, é uma chave. A chave, ó, tá aqui do lado. Chave... De casa, de carro, mas é uma chave. Então o segredo tem a ver com chacoalho... Aham. Buzina... Sim. Bandeira do Brasil, uma chave, uma bola de futebol. Quem sabe o segredo? O segredo que ele vai revelar pra namorada dele. Quem sabe o segredo? Ninguém sabe o auditório. Tem ideia? Dou cem reais. Ninguém tem ideia. Você tem ideia, Marielena? Fala, Marielena, qual o segredo? Ele vai pra outro estado, só pra assistir um jogo de futebol e quer que ela sustente isso. É isso? Errou, Marielena. Errou, Marielena. Agora, vou contar uma coisa pra você. Só o que me faltou. Ó, vou te contar... Não, só o que me faltou. E vou dizer pra vocês, mulheres. Vou dar um recado pra vocês que estão me assistindo. Homens também, mas mais pras mulheres. Fique ligada nos seus namorados. Principalmente seus maridos. 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 Porque muita gente vai arrumar problemas gravíssimos, seríssimos, seríssimos, como o segredo dele. Como ele arrumou um problema. E outra, o segredo que ele vai te revelar, ele arrumou um problema. Se tivesse arrumado um problema pra ele só, o problema é dele. Aí a situação é com ele mesmo. Não, pelo amor de Deus. O problema é que ele resolveu criar uma situação ruim para você também. Não, eu não sei o que ele tá pensando na vida dele. Eu não sei o que ele tá pensando na vida dele. Não, ela me coloca em enrascada também, João. Antes da gente ficar junto... Dá licença, você já falou, é minha vez de falar. Antes da gente ficar junto, João, aconteceu muitas vezes da gente passar por situações que ela agiu de uma forma, ela aceitou de uma forma. E depois que a gente ficou junto, principalmente depois que a gente foi morar junto, ela mudou completamente. Ela se tornou ciumenta, paranoica, barraqueira. E você? Adora fazer um barraco. E você? Eu tive medo de contar esse segredo quando a gente tava em casa. Um fogado encostado, um armanjo desse jeito, dependendo de mim. Você vai deixar eu falar? Se você quiser fazer barraco, você pode. Eu tenho câmera ali, você fica de pé aqui, pendura a melancia na cabeça. Mas a gente veio aqui pra tentar ter uma resolução saudável. Pera aí, pera uma coisa, senhor. Ou então, você que fez a lambança ainda critica a mulher, meu? Não, não é questão de fazer a lambança, João. Ele sempre acha que ele tá certo. É verdade o teu segredo? Vou te perguntar de novo. É verdade. Então, a lambança foi tua, meu. Ele acha que ele tá certo. E eu sei o segredo, gente. Eu sei o segredo que ele vai revelar. Não é normal. Não é normal. Não, João, ela fala que eu sou encostado. É um folgado, encostado. Mas como eu falei, ela não... Não, não, pera aí. Outra coisa, desculpa eu contar. É o seguinte, você só fala que ele é folgado, folgado, folgado. Ele só é folgado? Não, meu filho, ele depende de mim. Ele depende de mim pra tudo. Não, então é folgado, depende de você. O que mais ele faz? Eu pago o aluguel, entendeu? Depende de você. O que mais? Eu vim pra casa inteira, sozinha, tá? Porque ele não tem coragem de lavar um copo dentro de casa. E por que você tá com ele ainda, então? Eu tenho que fazer comida, tenho que fazer tudo dentro de casa, porque ele não faz nada. A lema do Juju, por que você tá com ele? É. Por causa dele, né? Eu espero que ele vai mudar um dia. Eu espero que ele vai mudar um dia, porque ele falou, porque nesse ano que a gente tá junto... Depois do segredo que ele vai te revelar, vai ser difícil ele mudar. Não, Juju, ele fala que vai mudar já faz um ano. Um ano, esse um ano de namoro, ele já fala que vai mudar, que vai arrumar um emprego, sabe? Me ajudar. E nunca muda, nunca faz nada. Eu não tô aqui pra ajudar. Não sabe nem fazer um arroz, entendeu? Não sabe nem ficar um morro. Vou fazer um arroz, papo que nem você, eu vou cozinhar, hein? Inclusive, teve um dia que eu cheguei em casa, cansada do trabalho, fazendo hora extra pra poder sustentar o bonito, e ele chegou, eu tive que fazer comida, ele reclamou do tempo. Mas muitas mulheres, ele reclamou do tempo que eu lembrei do jeito. Calma só, caramba. Muitas mulheres vêm aqui e falam a mesma coisa, que o marido não sabe cozinhar, que o marido não ajuda, que o marido não tá. Isso é uma outra coisa. O problema maior é o comportamento de relacionamento. Não é saber se é dona de casa, se não é dona de casa, se o marido cozinha ovo, se não cozinha ovo, se faz feijão, se faz arroz. Não, não estamos nem questionando isso. Não. Não, questionamos uma coisa muito mais séria do que isso. Muito mais séria. Onde envolve problemas que podem afetar você no presente e no futuro. Quer ver uma coisa, gente? Ó, esse segredo aqui, não vão adivinhar, mas eu vou ajudar vocês. Presta atenção. Quando é que você usa tudo verde e amarelo? Na Copa do Mundo, né, João? Ok. Auditório, é Copa do Mundo ou Auditório? Sim. É? Só na Copa do Mundo? Não. Não, ok. Mas Copa do Mundo, mais, porque tem a bola. Muito bem. O que você faz com uma bola? O que o jogador faz com a bola? Joga futebol. Muito obrigado. Graças a Deus. Legal. Bom, estão adivinhando agora? Gente, vocês não querem ganhar dinheiro do Auditório. Ó, eu queria dar dinheiro pro telespectador, porque eu tenho certeza que alguém ia adivinhar o segredo. Gente, eu estou dando dinheiro pra vocês. 100 reais. Ó, o que que acontece quando tem chacoalho? Chacoalho verde e amarelo. Buzina. Torcida. Isso, torcida. Ótimo. E chave? Pra que serve a chave? Pra abrir portas. Pra abrir porta, mas pra quê? Pra quê? Portas, pra quê? Portas, carro, pra... Ó, futebol. Porque ali tem uma bola de futebol, futebol. Torcida. Chave. Abre o quê? Abre porta. Abre porta. Sua porta de quê? Abre porta de cá, porta de... De casa, porta de... Qual é o segredo? Que ele vai... Ó, pensa numa coisa que ele vai revelar pra mulher dele que é sério e envolve uma coisa que pode prejudicar o casamento e o namoro. Ela é minha namorada, ela é minha mulher não, tá, João? Nossa, então tá bom, né? A gente mora junto há três meses, mas ele é só minha namorada, não é minha mulher não. Aí eu tô com o Juju. Se eu fosse você, pinote. Sim, por quê? Mas vocês não têm que se meter, o relacionamento é meu Deus. Ele não me valoriza. Ele não me valoriza. Eu chego cansada do trabalho, fazendo hora extra pra poder sustentar ele. Faço comida, ele ainda reclama da minha comida. Ai, porque demorou demais pra fazer a comida. Não, você sabe que eu tenho um gastrite. Ai, agora eu não consigo comer porque eu tô com gastrite. Ela sabe que eu tenho um gastrite. Ninguém mandou você demorar pra fazer minha janta. Querida, acorda pra vida. E aí, peraí, calma. Foldado. Quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa? É o seguinte, ó aqui, ó. Eu vou... Vem cá. O segredo... Pode ficar aí, pode ficar aqui, câmera. Pode ficar aí. Fica aqui, ó. A bola tá em primeiro plano, certo? Aqui essa bola tem verde, tem azul, tem vermelho, tem amarelo, tem branco. Tá vendo? Tem laranja, ok? Ok. É uma bola de futebol. Ok. Hã? Ele e Brasil. Não, Palmeira e Brasil... Não, Palmeira e Brasil... Palmeira é do Brasil. É o seguinte, tem nada a ver. Não tem nada a ver. O seguinte, não tem nada a ver com Palmeira nem Brasil. O seguinte... Ah, não, não tem nada a ver. Não, calma, gente. Tem nada a ver. As cores do Brasil. Essas são as cores do Brasil. Aqui, ó. Ok? Só não tem o vermelho aqui. O branco também tem. Não tem. O Brasil é verde, amarelo, azul e branco. Né? A bandeira é a cor da seleção brasileira. Muito bem. Tem a ver com a seleção brasileira. Tem a ver. O segredo tem a ver com a seleção brasileira. Qual é o segredo? Ó, quer ver uma coisa? Se eu pegar a bola pra vocês, fiz assim, fica você, meu querido. Assim. Se eu der de repente, você toma o quê? Um susto. Um susto. É o que ela vai tomar. Um susto. O segredo é um susto. Agora me diga uma coisa. Eu dou... Dá essa bola aqui pra mim. Pra você. Fica pra você. Aí eu chego pra você e falo assim, quer vender essa bola pra mim? Aí você fala assim, quanto você quer? Fala pra mim. Fala pra mim, quer comprar essa bola? Quer comprar essa bola? Eu falo, por quanto você quer vender? Mil reais. Mil reais? Eu falo, não, pra mim é muito caro. Pra mim é caro demais. Aí você diz assim pra mim assim, não, mas eu te vendo por... Dez reais. Fala aí. Eu te vendo por dez reais. Nossa, aí eu quero. Opa, de mil pra dez, tô dentro. Ô, é o segredo. A bola custava mil. Fala, não, muito caro. Aí ela falou, ela tá no desespero. Não, te vendo por dez. Dez reais. Fala, de mil pra dez reais. Opa, compra agora. É uma bola. Legal. De futebol, novinha. Qual é o segredo? João, e além de tudo, tá? Porque além de eu ter que sustentar ele, ter que fazer tudo isso dentro de casa, ele fica em casa coçando, né? O dia inteiro, sem fazer nada. Ele tem problema na pele? Jogando videogame. Ele tem problema na pele? Não. Ele fica... Ele fica... Ele é um vagabundo, né? Basicamente, ele é um vagabundo. Ele não faz nada. E aí... Fácil falar. Inclusive, inclusive, comprei um videogame pra ele, de aniversário de namoro. Ele fica jogando o dia inteiro com o videogame, mas enfim. Eu chego em casa, cheguei em casa, teve um dia que eu cheguei em casa, do trabalho, cansada, como sempre, todo dia. Certo. E ele tava sentado na cama e tinha uma amiga dele sentada do lado dele, de calcinho sutiã do lado dele, na cama. Mas ele é minha amiga. Você não tem que ficar fora de vista, minha amiga. Ah, é? Mas, João, eu vou explicar o que aconteceu aqui. E você? Ele disse o quê? Ele falou, ah, é minha amiga. Não tá acontecendo nada. E o calcinho sutiã na cama? Não tá acontecendo nada. É só minha amiga. E ela senta. Como se isso fosse super normal. Ah, mas é normal. Não, não é nem um pouco normal. Não é nem um pouco normal. Claro que é. Ah, é sim, é sim. Quero ver se fosse eu no seu lugar. Você não tem amigo, ninguém gosta de você. Cada peça que tirava, deve ser isso, né? Você tá ficando maluco, né? Você tá ficando maluco, não é possível. Não, João, ela fala isso, falando da forma que ela tá dizendo pra vocês aqui, parece realmente que é algo muito grave. Só que eu conheço ela há quatro anos. Peraí, peraí. Você tá com uma mulher na sua cama que você divide com a tua namorada na cama. Falando dessa forma parece ser errado, mas ela é minha amiga. Peraí. Peraí. Ele tá ficando maluco, a não ser que ele tá pensando da vida dele, ele tá achando que tá fácil. Peraí. Tá achando que tá fácil, além de ser sustentável. Você mora... Calma, deixa eu falar com o Italo aqui. Italo, você mora com uma mulher, que é essa moça que tá aí. Sim, sim. Sua namorada, mas vocês moram junto. Ela chega em casa, do seu lado, na cama, tem uma mulher, segundo ela, eu não posso provar, ela que tá dizendo, que tem uma mulher na cama, ao seu lado, de calcinha e sutiã, de lingerie. Você quer o quê? Você acha normal? Eu acho normal porque a mulher que tava do maluco é minha amiga. Eu acho que é super normal, assim, que qualquer mulher aceitaria um negócio desse. É normal? Tá achando que eu tô trouxa mesmo, eu só posso ser trouxa. Ó, ela quer falar, o que você quer dizer, minha querida? Fala aí. João, é normal, sabe por quê? Porque ela deixa. Ah, é normal pra ela. Ela admite, então isso é normal pra ela. Bom, quando a gente começou, quando a gente ficou junto, eu já conhecia essa amiga minha. Deixa eu falar, meu, você quer fazer barraco? Deixa eu falar. Quando a gente se conheceu, eu já tinha essa amiga e a gente sempre foi dessa forma. Não me interessa. Eu não vejo maldade. Não me interessa. A maldade tá nos olhos de quem vê. Não me interessa, é questão de respeito. A maldade tá nos olhos de quem vê, João. É questão de respeito. Eu respeito minha mulher. Bom, quem sabe o segredo? Quem sabe o segredo? Não respeita coisa nenhuma. Ele vai ter que revelar o segredo. Quem sabe? Quem sabe o segredo? Ele vai vender o carro dela pra ir na Copa do Mundo. Errou. Poderia ser, mas errou. Mas errou. Pensa naquilo que eu falei com a moça ali do dinheiro. Pensa. Negócio que eu comprei, ela queria vender por mil reais, acabou me vendendo por dez reais. Uma coisa que vale muito e dá de graça. Qual é o segredo? Ele arrumou outra que dá mais coisa pra ele do que ela. Errou. Mas o que tem que ver a futebol? Pra levar ela pra eu assistir o jogo. Não. Não. Errou, 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 errou. Quem sabe o segredo? Quem sabe? É a última vez que eu vou perguntar. Quem sabe o segredo? Valendo cem reais. Peraí, João. Duzentos reais. Eu dou duzentos reais. Quem sabe? Ok? Ninguém sabe. Tá pronto pra revelar o segredo? Logo menos, posso contar uma história antes? Ela fica falando que eu não ajo de forma correta com a minha amiga. Mas ela também é muito ciumenta, João. Ela é muito ciumenta. Ela quer ser controladora. Porque será. Não tem motivo nenhum. Dá licença. É o seguinte. Diga lá. Um dia eu saí pra jogar bola com os meus amigos de tarde. Certo. Depois que eu cheguei em casa, ela já tinha voltado do trabalho, já tinha feito janta pra gente. Ah. Claro. Quando eu liguei o chuveiro, eu lembrei que eu tinha esquecido o meu celular em cima da cama e eu voltei pra buscar, porque eu gosto de ouvir música enquanto eu tô tomando banho. Claro. Eu peguei ela com o meu celular desbloqueado, lendo minhas conversas com outras pessoas, apagando o contato do meu celular. Você não me passa confiança nenhuma. Nada disso justifica você agir dessa forma. Isso é invasão de privacidade. Tá pronto pra revelar o segredo? Você acha que eu vou confiar em você? Tá pronto pra revelar o segredo? Então. Tonto. Pode revelar o segredo pra Carolina. Pode revelar o segredo. Pode revelar. Mas antes eu queria chamar aqui o Rafael, né? Rafael? Pode entrar, Rafael. Entra aqui, Rafael. Entra aqui. Entra aqui. Bom dia. Opa, bom dia, João. Tudo bom? Tá bom, meu amigo. Tô ouvindo a conversa do casal aqui? João, é o seguinte. Não, eu te perguntei uma coisa. Opa, pode perguntar. Tô sim, tô sim. Ah, bom. Beleza. Tá ok. O que você queria falar? Pode falar. Então, é o seguinte. Eu fui ajudar uma amiga. Eu conheço ela há seis anos. Certo. Ela tava precisando de uma oportunidade de emprego. Só que trabalhou no açougue, né? Você trabalha em açougue? Trabalhou no açougue. Tá. E surgiu uma apoderadora de caixa. Só que depois de um ano, ela começou a subir, querer ser maior que todo mundo. Ela queria subir aonde? Dentro da equipe. Ah. Ser melhor que todo mundo. Ser melhor que o gerente. É aparecer mais do que os outros. Exatamente. Tá. E você quer revelar um segredo pra ela? Exatamente. Ela tá aí, a Priscila? Tá sim. Entra aí, Priscila. Entra aí. Bom dia, Priscila. Tudo bem? Muito prazer. Bom dia. Você tá bem? Estou, graças a Deus. Não sei se vai ficar bem até o final, mas vai... Espero, né? Eu quero ver o que você aprontou agora, Rafael. Pois é. Bom, ô Priscila, ele disse que você anda muito mascarada, é um termo popular. Que você quer crescer em cima das pessoas, que você, no trabalho lá no açougue, você anda muito, né? Muito vedete, muito estrela, muito, né? Querendo se destacar mais que qualquer outra pessoa. Sinta a vontade. Que história é essa aí? É mentira. Por que é mentira? Eu faço o meu trabalho e ele tem que fazer o trabalho dele. Você faz o que lá no açougue? Eu sou operadora de caixa. Operadora de caixa, tá. E eles invocaram que agora eu tô dando em cima do gerente pra passar a perna em todo mundo pra ser a chefe. Verdade isso. Tá querendo ser promovida. Não é nada disso, não. Se ele ser promovida, tá atrapalhando toda a equipe, toda a produção. Não é nada disso, não. Vai falar com o chefe. Se ele achar que eu tô atrapalhando, ele vai me mandar embora. Ele já está ciente disso. Ele já está ciente disso. Ah, então manda ele vir falar comigo, né? Tá atrapalhando a produção, tá atrapalhando a equipe. Se ele tiver que falar, ele vai vir falar comigo. Não vai me mandar recado por você e nem por ninguém. Então, eu não sei como é que vocês trabalham lá. Porque eu não conheço o trabalho de vocês, eu não sei. Agora, eu acho muito estranho vocês trabalharem juntos e você ou o Rafael vinha ao programa pra revelar um segredo pra ela. É, uma barbaridade. Não sabe ser homem de falar diretamente comigo? Eu fiz a questão, sou representante, tô representando todos os açougues. Porque é o seguinte, essa mulher, eu ajudei ela, tudo. Eu precisei, ela precisou de mim, só que infelizmente... Eu também já te ajudei, você não esquece, né? Você lembra o dia que você estava lá na confitanação da empresa, você deu trabalho, tomou muito, subiu em cima da mesa... Você subiu em cima do balcão do açougue? Ah, isso é o que ele fala, né? E agora, as vezes que eu carreguei ele, ele não lembra. Imagina uma mulher que trabalha no caixa, num açougue, você chega pra comprar cara, mas ele é em cima do balcão. E outra, João, a probabilidade de ser verdade é nenhuma. E outra, João, é complicado. Eu não duvido. É mentira, tudo mentira. Pra mim é complicado, foi eu que me indiquei, eu sou o cara profissional, pode falar. Você pode não gostar da aprecia, mas também não inventa, meu. Não inventa com mulher, não. E se ele tem prova, que ele trouxesse a prova. Como é que uma mulher vai subir em cima de um balcão? É, sem lógica. Não, 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 foi um açougue, meu. Não, foi na confitanação da empresa. Ah, uma confitanação da empresa. Exatamente. Imagina, eu nova na empresa, vou ficando no escândalo. Mas Rafael, a confitanação foi no açougue? Não, 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 foi no lugar reservado. Então, mas tinha balcão lá pra ela subir? Não entendi. Não, na verdade, assim, foi uma confitanação reservada, de boazinha pra não funcionar, um açougue novo, funcionários novos. Só que, infelizmente, ela já chegou a virar de outra, de outra, uma última resenha que ela comentou comigo. Só que, infelizmente, seja, seja sincero, eu fiz questão porque... Se eu tava com você, então, se eu dei bafão, você também deu. Quantas vezes. Se nós chegamos juntos da última resenha... Infelizmente, mas eu sou um cara profissional, você já chegou dando trabalho. Só pra você ter uma ideia, o segredo que ele vai te revelar tem a ver com um aperto de mão. Olha aí, mostra aí, aperto de mão, linguiça e costelinha. Costelinha, linguiça também, é gorduroso, mas é bom, num churrasquinho. Aperto de mão, quando é sincero, eu gosto. Porque você não gosta do aperto de mão? Quando eu for sincero, sim, só que quando é falso, falsidade, eu tô correndo. Eu também, e um amigo desse, eu quero a distância, né? Porque você não é amigo da onça, porque amigo meu, a partir de agora, você não é mais. Só que quem pediu ajuda, desesperada, pediu uma oportunidade... Só que é aquilo, eu sou profissional, representante de todos os açougues, infelizmente você tá atrapalhando. Você é representante de todos os açougues? Não, não, eu tô aqui no programa representando os açougues de onde eu trabalho. Ah, onde você... Ah, então você trabalha, você veio representar o açougue? Exato, a equipe do açougue que tá tendo trabalho. Olha, então eu vou dizer pra você, se você veio representar a equipe do açougue onde você trabalha, eu vou dizer uma coisa, ele não vai ser legal pra você, hein? Eles vão ficar chateados contigo, hein? Vão ficar chateados contigo. Pelo contrário, vão ficar felizes. Traz isso aqui, pode trazer isso aí, vocês tão loucos pra trazer isso aqui? Ai, Rafael. É, que o segredo tem a ver com isso também. Pode entrar em cena, entra em cena. Já entrou agora mesmo, entra em cena. Pode entrar, ó. O segredo também tem a ver com isso aqui, ó. Uma mulher, uma modelo. O segredo tem a ver com uma modelo. Um aperto de mão, costelinha, linguiça e uma modelo. Quem sabe o segredo que ele vai revelar? Auditório. Cem reais, eu dou pro auditório. Hoje vocês tão fraquinhos, adivinha a segredinha, auditório. Isso, isso depois... Uma modelo faz o que, gente? Qual modelo faz, minha senhora? Desfila. Desfila. Então tem a ver com desfile. Linguiça, aonde tem? Não só no açougue, né? Costelinha, tem aonde? Eu não tô ouvindo as pessoas falarem, não tô ouvindo. No açougue. No açougue. Aperto de mão. Quando uma pessoa dá um aperto de mão? Hã? Só num comprimento ou quando também fecha um negócio ou tem a sua palavra? Fecha um negócio. Tem a palavra. Ó, tá fechado. Uma perda de mão. Compromisso. Perfeito. Então, compromisso. Carne, açougue, modelo. Qual é o segredo que ele vai revelar? Cem reais, ninguém sabe. Pronto. Tá ponto pra revelar o segredo pra ela? Agora. Pode revelar o segredo. Que em seguida vou revelar o segredo aqui do mito. Você foi promovida a ser o manequim do açougue pra você chamar a atenção de todos os clientes. Eu não entendi nada. Ô, meu amigo. Pra chamar todos os clientes, costela. Coloca a sua irmã. Aquela sem vergonha. Coloca ela aí nesse lugar. Porque eu não vou dar mais. Eu juro por Deus. Eu não entendi nada que você falou. Ela é o quê? Ela vai fazer o quê? Manequim do açougue. Aqueles manequins. Ela vai ser o quê? Manequim. Manequim da onde? Do açougue. Pra chamar a atenção dos clientes. Porque ela chegou lá pra chamar a atenção dos clientes. Ela vai ser manequim do açougue. Manequim do açougue. Nossa, meu. Só que ela não tá sendo profissional. Coloca a sua irmã. Ela tem vergonha. Você não é igual palhaça. Você pode chamar a equipe. Coloca ela pra trabalhar lá. Porque vai mais na cara dela do que a minha. Coloca a cara dela. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Obrigado, gente. Vai com Deus. O camarada não me entende nada. João, ele fala tudo pra dentro. Não, eu não entendi. Ele falou que ela vai ser o quê? Manequim do açougue. Uma manequim do açougue, como é que? É, tem açougues que tem vitrine viva, falando das promoções. Mas acho que ele quer colocar ela com a carne pendurada. Pra mim ele veio aqui pra aparecer. É. É, que desse jeito aí ela deve ser um moleque inflado do açougue. Por que você tá se metendo? Ó, quando as pessoas falam pra mim, o programa é combinado? Combinado. Não sei se é, mas aqueles... Alguém combinou aí. O cara veio aqui pra aparecer. Por isso que eu nem dei bola. Dei bola. Pensa que eu sou bobo, né? Pensa que eu nasci ontem. Né, Maria Helena? Eles pensam que eu nasci ontem. É, eles pensam que veio aqui só pra aparecer. Não, primeiro que ele veio pra nascer. Não, eu venho aqui representando os açougues. Vem a representação. Quais açougues? Eu vou mandar conta pra ele, se ele fala o nome do açougue pra ele. Que o pessoal da produção quer ver se eu ia mandar ou não ia mandar a conta aí. Entendeu? Vou mandar a minha conta de merchandising pra ele. Bom, é o seguinte. Minha amiga tá pronta pra revelar teu segredo? Bom, só antes de tudo, pra desocupar daí que tava me chamando de folgado. Só pra explicar. Esse tipo de atitude não parte só de mim. Não parte só de mim. Você tá falando, Juju? Juju, tá falando de você aí, ó. Tô falando não só dela. Falou o quê, meu amor? De todas essas aí. Falou o quê? Tudo desocupada. Você desocupada. Tudo desocupada. Desocupada é você que não trabalha gigolosinho com a mulher branca. Ô, 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 isso não. Inclusive, teve um dia, tá? Juju, ó. Um folgado encostado. Parou, 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 parou. Essa palavra que ele falou aí, você desconsidera, desconsidera porque não é, o programa não apoia esse tipo de vocabulário com as pessoas do convidado, tá? Não, mas ela tá certa mesmo. Isso o programa não aprova. Tá certa, porque ele é muito irresponsável. Não, peraí, desculpa, você pode falar o que você quiser, mas o programa não se responsabiliza por o que foi falado aí. Isso, tiro, me desculpe, em nome do programa, eu te peço desculpa. Já fui chamado de coisa muito pior, João, principalmente por essa aqui. Mas não tem direito de falar isso, isso não, essa palavra. Não, é, quem não me conhece, não faz parte da minha vida e do meu relacionamento. Não tem responsabilidade nenhuma, não tem responsabilidade nenhuma, a gente foi viajar. Me arruma um emprego que eu vou trabalhar. Dá licença, dá licença. Me arruma um emprego que eu vou trabalhar. Nossa, que tu me juntas as duas e mora junto, então? Dá licença. Já que vocês estão tão bem assim. Ah, é? Já que vocês estão tão bem. Eu não tô fazendo com você ainda. Não, antes de eu ir morar com ela, ela já sabia que eu era assim, minha mãe sempre fez tudo pra mim. Eu já falei pra ela, Carlos. Meu filho, eu não sou sua mãe, eu não sei se você sabe, mas eu não sou sua mãe, eu não tenho filho. Ela não se dá valor. Acorda, amiga. Ela tem eu pra dar valor pra ela, pra dar valor pra ela. Eu sou trouxa mesmo, só pode, só pode, eu sou trouxa. Porque não é possível uma pessoa ser tão irresponsável desse jeito. Auditório, qual é o segredo que ele vai revelar, gente? É muito fácil. O segredo é muito fácil. O segredo tem a ver com bola. Bola que tá aqui no meu pé, ó. Bota aqui a bola. Aqui, ó. Mostra aí. Mostra aqui. Uma bola, uma bola de futebol. Bola de futebol. Uma bola de futebol. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Bola de futebol. Uma bola de futebol. Tem a ver com chacoalho. Tem a ver com buzina. Tem a ver com bandeira do Brasil. Brasil. Chave. Tem a ver com aperto de mão foi do olho. Mas também serve. Mas também serve. Também serve. Porque aí, ó, vai dar uma perda de mão. Vai dar certo. Quem sabe o segredo? Eu acho que ele tá falando pra ela que vai pro jogo. E na realidade, ele vai se vender. Se vender? Se vender. Nossa, não é maluco? Ele vai se vender. Isso. Não é maluco. O que é se vender? Vender o corpo. Ah! Ou se... Ah, tá. Ok, ok, ok. Só o que me faltava. Ok, ok, ok. Errou. Errou, 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 errou. Errou o segredo. Errou o segredo. Só o que me faltava. Errou. Quem sabe o segredo? 100 reais valendo. 100 reais. Ô, João, eu acho que ele tem um caso com essa mulher que dorme com ele na cama, entendeu? Ele não dorme com a mulher, ele joga. É, ele joga, entendeu? É uma Maria Chuteira. Ah, é? É, Maria Chuteira. Errou. De outro país. Errou, errou. Não, inclusive, João, teve uma viagem que a gente foi fazer, a gente fez um combinado, né? É. A gente combinou, ó, vamos guardar tanto de dinheiro pra gente levar pra viagem, pra gente fazer as coisas lá, usar pra comer, usar pra ir nos lugares. Ele foi e usou o dinheiro pra comprar roupa. O dinheiro que a gente tinha combinado de levar pra usar. Mas isso não é nada, Pé. Aí a gente foi e ficou no hotel trancado, sem nada pra fazer, sem lugar nenhum pra ir, porque não tinha dinheiro, né, pra fazer as coisas. Então você, ó, o pior é o que ele vai te revelar agora. O pior é isso. João, dessa história que ela tá falando... Muito irresponsável, não tenho um pico de responsabilidade. Deixa eu falar, barraqueira, dá licença. O pior dessa situação é que a gente marcou, sim, essa viagem. A gente realmente marcou a viagem. A gente foi pra pousada e lá na pousada tinha tudo. Tinha almoço, janta, tinha café da manhã, bar, piscina. Não tem necessidade da gente sair. Não tinha necessidade da gente ir pra rua. Porque eu viajo pra ficar trancada dentro de hotel, né? O problema é que não é que você quer viajar pra sair e conhecer os lugares. Eu deixaria ele no hotel e saía. Não, ela quer sair pra ficar de biquenino. Se mostrando por aí. Mulher minha não vai andar de biquenino assim, não. Você pode parar com essas ideias. Não vou andar de biquenino na praia, né? Que é o lugar pra você usar biquenino. E a amiga dele pode ficar de consciência. Quem pagou a viagem? Bom, ninguém sabe o segredo, né? Ninguém sabe. Muito bem. Preste atenção. Silêncio agora, auditório, que ele vai revelar o segredo. Eu tenho a maior chance pra vocês adivinarem segredo. Vocês não adivinham. Pode revelar o segredo pra sua namorada. Pode revelar. No começo do mês, você fez um pix de 850 reais pra eu pagar o aluguel da nossa casa. Lá vem. Lá vem. Você pagou o aluguel, né? Eu passei por uma... Você pagou o aluguel, né? Você vai deixar eu falar? Eu passei por uma banca de jornal e eu acabei gastando dinheiro em figurinhas da Copa do Mundo porque eu quero tirar o Neymar. Só pode estar de brincadeira comigo. Você gasta o meu dinheiro... Peraí, peraí. Não, dá licença. Não. Pelo amor de Deus, você tá achando que eu sou idiota? Você tá achando que eu sou idiota? Só pode? Deixa ele falar. Você gasta o meu dinheiro. Deixa ele falar. Apresentador é ele. Senta aí. Você usa o meu dinheiro pra comprar figurinha de Copa. Eu gastei o dinheiro do aluguel comprando um álbum e um monte de figurinha da Copa porque eu queria tirar a figurinha do Neymar. Que a figurinha do Neymar é uma figurinha rara e vale muito dinheiro. Então eu falo muito mais do que o dinheiro do aluguel que eu acabei gastando. Qual a figurinha do Neymar? A figurinha do Neymar vale mais de mil reais. Mais de mil? Mais de mil reais. É uma figurinha rara, ninguém tem. Eu não tô acreditando nisso. Eu não tô acreditando nisso. Não é possível. Tem gente vendendo por nove mil. Então aí, ó. Ela tá reclamando. Tá reclamando que eu gastei novecentos e cinquenta reais. Quanto do meu dinheiro você vai gastar? É, porque eu não tenho dinheiro, né? Quanto do meu dinheiro você vai gastar pra tentar pegar essa figurinha? Você vai conseguir? Por isso que eu tô usando o dinheiro do aluguel. Você vai ficar sem ter onde morar por conta disso agora? Não, qualquer coisa eu volto pra casa da minha mãe. Sabe o que você faz? Então você vai voltar pra casa da sua mãe, então. Sabe o que você faz? Você vai fazer isso. Eu tenho uma ideia pra você. Liga pro Leymar, pede pra ele te dar uma figurinha. É, o que o Neymar? Ele recebeu os nove mil. Então, por isso que eu falei, Jô. O Neymar pague o nosso aluguel. Se eu tivesse conseguido a figurinha, você não tava assim, né? Fala pro Leymar pagar o nosso aluguel agora, que não tem como pagar. Se eu tivesse conseguido a figurinha, ela não tava assim. Que aí eu tinha pego dinheiro. Pelo amor de Deus. O Neymar não tem nada a ver com isso. Bom, é o seguinte. Agora, presta atenção, auditório, presta atenção o que vai acontecer nesse programa. Júlio, você tem ideia do que vai acontecer aqui? Nem imagino, João. Hã? Eu nem imagino, não quero nem imaginar. Tô com medo. É o seguinte, preste bem atenção, a Lúcia, a Lúcia, 42 anos, 42 anos, ela tem um segredo pra revelar pra sobrinha, Lúcia, entra aqui, Lúcia, vamos lá. Bom dia, Lúcia. Bom dia, João. Tudo bem, Lúcia, sente aí, Lúcia, sente aí. Tudo bom. Você tem uma sobrinha? Sim, tenho uma sobrinha. Qual é o problema que você tá com a tua sobrinha? O problema com ela é o seguinte, eu tenho uma coisa dentro de mim que eu preciso revelar. Tem de você? Faz 26 anos. Você sabe que uma vez, uma pessoa chegou pra mim e falou assim, João, eu tenho um negócio que vem de dentro aqui, sabe? Vem de dentro, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, sai pela boca. Aí eu falei, pô, o que que você tem? Ela falou, eu tenho gastrite. Não, mas isso é uma coisa pior. Não é isso, não. Não, de repente. É uma coisa que se vem de dentro, você tem uma coisa que eu não sei. É uma história que se passa. Cada um tem um sintoma, né? É, cada um tem um sintoma. Uma história que vem lá 26 anos atrás. É mesmo? Porque eu crio ela. Crio ela que a mãe dela morreu. Então eu crio... Mas é verdade o teu segredo? É verdade. Olha, não me engana. Muito verdade. Não me engana. E vai mudar a vida dela, inclusive. Vai. Essa eu tô pagando pra ver. Tá aí a sobrinha dela, Juliana? Juliana, entra aí, Juliana. Entra aí, Juliana. Bom dia, João. Bom dia. Por que você me trouxe aqui, mano? Por que a gente não resolveu vir em casa? Teve que vir aqui. Não, eu não admito isso. Minha em casa não tinha como falar. Como não tinha? A gente sempre foi uma família. Eu sempre te tratei como uma mãe. Não, tem como falar em casa. Por que você tá fazendo isso? Você vai saber, Jajá. Não, não existe isso. Bom dia, João. Desculpa. Não, tranquilo. Você é sobrinha dela? Sim, sou. Você é sobrinha dela. Você é... Mas ela é filha de alguma irmã sua? Da minha irmã. Da tua irmã. Filha da sua irmã? Sim. Tá, e vocês se dão bem? Sim, a gente sempre se deu bem, João. Sempre se deu bem. É, olha, eu sempre... A gente tem filhas, né? Ela tem a filha... Elas filhas também super se dão bem. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu tô muito chateada, entendeu? Ó, eu fui comemorar o meu aniversário, né? Esse ano. E, meu, eu tive que cuidar dela. Você tem que falar disso? Eu vou falar. Você vai falar disso? Eu vou falar. Eu vou falar. Você vê aqui pra mim, por favor. Como é que é, Camila? Deixa eu te contar. Conta, meu amigo. Eu fico meu aniversário numa balada. E o aniversariante era eu, certo? Quem tem que curtir é o quê? A aniversariante. Claro. Ela deu o maior show. Ficou lá com os meus amigos. Mas festa não é pra beber e se divertir? Pra beber e se divertir. Não, mas... Beber é uma coisa. Agora dá show e eu tenho que te carregar. Eu já cuidei de você tantos anos. Você não pode cuidar durante uma noite? Não, lógico que não. O aniversário era meu. Entendeu? E outra coisa. Ela nunca me... Ela, tipo, me dava as coisas. Ok. Só que, meu, eu tinha que entrar no posto dela. É, mas a maioria era meio furtado, né? Eu meio o quê? Furtado, assim. Por quê? Não, você tá falando? Você tá chamando que ela roubou? Não. Eu tava chamando de lá. Quando eu estava ausente, João, ela pegava maquiagem... Não, tá falando que ela roubou você? Não, não me roubou, mas não me pediu. Mas eu tinha curiosidade de ver. Você falou furtado? É, meio furtado. É, na nossa língua. Não, pera aí. Não existe meio. É ou não é, né? Ou furtou ou não furtou. Mas, João, eu tinha a curiosidade de ver. Furtou, furtou. Eu nunca tive maquiagem. Nunca tive essas coisas. Quando a gente é criança, a gente vai fazer o quê? A gente vai ter a curiosidade de ver, não é verdade? Mas você era criança? Sim, eu era adolescente. Você tem que idade hoje, Juliana? Eu tenho 26. Você é jovem? Sim. Bem jovem. Sabe por quanta idade, Lucy? 42. Tá bem, jovem. 42. Entendeu, João? Teve um dia que a gente estava em casa. Tipo, eu gosto de reunir as minhas amigas lá. E eu fumo narguilha. Aí a gente estava... Lá vem ela com esse negócio de narguilha. Não, a gente estava lá e ela começou a dar maior show porque eu estava com as minhas amigas. Eu não estava fazendo nada de errado. João, pensa. Nada. Aquela fumaceira de narguilha. Uma risada aiada. Menino pra lá e pra cá. Encheu a casa de vagabundo. Mas eu estou jovem. Eu tenho que curtir, não é verdade? Eu acho que você é jovem. Agora eu não posso fazer nada dentro de casa. Tudo ela reclama. Você sempre me tratou com indiferença. Sempre. Desde pequena. Não, eu sou... Na verdade, eu sou sua mãe, né? Sim, eu sei disso. Eu sou sua mãe. Eu tenho que pegar no pé. Você tem que manter ali na rédea, né? Claro. Se não manter na rédea, a coisa complica. Ela já me aprontou cada uma. O que ela aprontou? Teve uma vez que eu estava no shopping. Aí me ligaram da escola. Me ligaram da escola. Ah, a Juliana não veio pra aula hoje e tal, não sei o que. Aí eu estava no shopping. De repente, quando eu entro na praça de alimentação, quem estava lá? Quem está lá? Quem? Juliana. 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 E ainda acompanhada ainda. Mas, João, eu estava lá porque ela não me deu a liberdade de sair. Ela não deu o quê? Ela não me dava a liberdade de sair pra lugarzinho. Mas não precisa faltar na escola, né? Eu tabulei, eu admito. Não precisa faltar em escola, né? Ah, mas eu pulei o muro, você não deixa a mão sair. Tem que bater na rédea. Olha, João, só sei que eu estou totalmente decepcionada. Ô, Juju, o que você acha disso, Juju? Olha, João, eu acho que a tia devia dar mais espaço pra sobrinha, né? Isso, me apoia, Juju. Não me ajuda. Entendeu? E a sobrinha está incomodada? Tinha que arrumar um emprego legal, ter a vida própria dela, né? A sobrinha. É, eu acho. Ah, eu só sei que eu estou totalmente decepcionada. Eu não esperava isso de você. Eu não esperava. Nossa, depois de tudo que a gente passou junto, tanta coisa boa, tanta coisa ruim, você não esperava. Mas não é assim, João, teve um dia que a gente fez uma reunião de amigos lá em casa, né? Certo. Outra vez. Outra vez. Outra vez. Não foi mesmo. A gente fez uma reunião de amigos. Ela desligou quatro minutos. Porque você faz sempre reunião com amigos na casa, né? Sim, eu gosto muito de fazer festa. Então, por isso que ela tem que alugar uma casa, né? Pra fazer. Ela pode receber. Hoje em dia, a gente não mora mais juntas. Hoje em dia, a gente não mora mais juntas. Eu saí de casa desse ano. Mas quando eu morava com ela... Sim, eu faço... Realmente. Eu falo... Eu abusava muito. Realmente. Bom, isso você assume, então. Sim, eu assumo que a gente... Eu abusava muito, entendeu? Da bondade dela. Só que eu tava lá com os meus amigos. Ela foi e cortou a luz. Desligou o quadro. Pra que fazer isso? Todo mundo no escuro? Pra que fazer isso? Exatamente. Aí o que aconteceu? Os meus amigos fostam tudo embora. Brasa, brasa, brasa. Cada um passou a casa, né? Mas como é que as pessoas vão ficar no escuro? Lógico. Mas precisava disso? Não precisava. Então, pra que fazer isso? Ariadne, você acha o que é disso, Ariadne? É, hoje elas não moram mais juntas, como ela disse, né? Mas como a tia criou ela como filha, né? Tinha que ter um pouquinho desse respeito e a liberdade que a própria Juju acabou de falar, né? E não realmente cortar, assim. Que ela tava ali num... Não tava no lazer dela com os amigos. E a tia não tinha necessidade nenhuma de ter cortado a luz, assim. Não tinha necessidade nenhuma. Expulsar todo mundo dessa forma, né? É, eu acho também. Eu acho que não era legal. Minha opinião não é. Não precisa ser tão radical. Agora, esse segredo que você vai revelar pra ela... Ah, eu quero saber muito. Eu não acredito no... Eu não acho que seria necessário que eu não teve fim, gente. Eu não acredito no segredo. Eu não acredito. Eu tô esperada. Eu queria perguntar pra Lúcia, João. Pode falar. Diga, diga, diga dela. Ô, Lúcia. Sim? Você cria... Você cria ela há 26 anos. Sim. E por que depois de 26 anos, você veio pra querer revelar esse segredo agora? Por que agora? Porque eu não tava aguentando mais ficar escondendo dela isso. Ela perdeu a mãe, aí eu criei ela. Então, foi uma coisa que... Não, agora eu vou dizer uma coisa. Inclusive, eu quero dizer pra você, telespectador, que o que ela vai revelar é um assunto mundial. Foi notícia no mundo inteiro, só que eu não sabia que tinha a ver com a Lúcia. Vim na televisão passar por isso, João. Você não sabe o segredo, Juju? Não. Não sabe, Juju? Eu vim igual a plateia. A gente fica aqui na plateia ansiosos, querendo saber. Vou dizer algo pra vocês, você aí. O segredo que ela vai revelar tem a ver com um assunto que foi mundialmente comentado há 26 anos. Meu Deus do céu, o que é isso? É por isso que eu não acredito que a Lúcia tá falando a verdade. Mas, João, precisava de um programa de revê, não dava pra conversar. Então, preste atenção. Essa Lúcia aqui vai ser comentada no mundo inteiro. Meu Deus do céu, Juju. No mundo inteiro. Nossa, eu tô até me tremendo de nervoso. O mundo vai ficar surpreso com essa revelação. Meu Deus do céu, Juju. Eu tô surpreso da hora que eu cheguei aqui hoje. Foi uma surpresa atrás da outra. Agora, essa aqui é maior. É inacreditável. Ó, o segredo do auditório. Vamos ver. Ninguém vai adivinhar, viu? Ninguém vai adivinhar. Ninguém vai adivinhar. Nem vocês de casa. Ninguém vai adivinhar. O segredo tem a ver com... O segredo tem a ver com... Cegonha. Cegonha. Cegonha? Cegonha. O segredo tem a ver com coração e flor. Meu Deus do céu. Coração e flor. E o segredo tem a ver... Essa figura aqui, ó. Eu não entendi que figura é essa, mas é uma figura. É o dedo do... Meu Deus do céu, João. Do ET? Por que você me trouxe aqui pra isso? É o dedo do ET? Ah, é. O dedo do ET. Meu Deus do céu. Ah, agora vocês vão adivinhar o segredo. Qual é o segredo? Quem sabe o segredo? Eu dou 100 reais. Agora, o dedo do ET ficou óbvio, né, gente? Hein, produção? Agora ficou óbvio. O dedo do ET ficou óbvio. Ela é filha do ET. Filha... Não, errou. 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 Não. Filha do ET, nada. Você tá vendo? Filha do ET? Filha do ET? Sim. Esse auditório não é fácil, né? O segredo tem a ver com o dedo do ET. E cegonha e coração. Ninguém vai adivinhar. Eu pensei que fosse adivinhar, mas não vai adivinhar. Quem sabe o segredo? Eu dou 100 reais o auditório. Você já sabe o segredo? O segredo tem a ver com a... Foi um... Olha, foi um mundialmente há 26 anos falado isso. É... É você, então? Eu que vou revelar. É, mas é você. O segredo tem a ver com uma viagem que eu fiz com a mãe dela. Com a mãe dela? Pra Minas Gerais. Meu Deus do céu. Ela não era nascida. Quem sabe o segredo agora? Alguém sabe? Alguém sabe aí? Pera aí, amor. Mas sabe que eu não entendo. Qual é o segredo? Vamos ver. Calma, calma, calma. Quem sabe o segredo? Ela é filha do cabrito. Filha do cabrito? Errou. Quem é filha do cabrito? Ô, João, uma coisa que eu não entendo é pra que me trazer aqui pra isso. Eu podia ter falado em casa. Porque em casa você podia até querer me bater. Você quer revelar o segredo? Quero. Mas antes eu quero falar aqui pra você da Cristina. 45 anos. A Cristina traiu o marido, né? Ela era casada e ela traiu o marido com o patrão dela. Então vamos receber a Cristina porque ela quer que o marido volte pra ela. Cristina, pode entrar aqui, Cristina. Bom dia. Muito prazer. Bom dia, João. Muito prazer em conhecê-la. Cristina, sente aqui. Ó, não tomo aqui pra julgar você, nem devemos. Ninguém tem esse direito. Mas o que aconteceu com você, Cristina? O que houve? Você que tava casada há 15 anos? 15 anos. Você tem filhos? Não tenho filhos. Não tem filhos. Foi uma opção nossa não ter filhos. Fala pertinho no microfone. Foi uma opção nossa não ter filhos. Certo. Sou casada há 15 anos com o Francisco. Certo. E pra mim, João, hoje estar aqui está sendo muito difícil. Ah. Porque além da dor que eu estou sentindo, há vergonha, né? Porque a gente tinha um casamento maravilhoso. Certo. O Francisco é uma pessoa maravilhosa, companheiro. Nunca, eu não posso falar que ele fez nada de errado. Não era um mar de rosa, porque todos os casamentos têm altos e baixos, né? Claro. Mas o que aconteceu? O Francisco tem um filho de uma outra relação. E esse rapaz veio passar um final de semana com a gente. E isso foi se prolongando, João. Uma semana, duas, um mês. E muito folgado. Um rapaz muito folgado. Nunca fez nada, assim, não. Não ajudava em nada em casa. O filho, o teu enteado. O meu enteado. Ele não lavava um copo. Onde comia, deixava o prato, o copo, tomava banho, toalha jogada, espalhada. E, assim, eu e o Francisco sempre trabalhamos. Chegamos em casa praticamente o mesmo horário. Tínhamos uma rotina nossa. E com o filho dele passou a ser, assim, uma bagunça. A gente chegava em casa, tinha amigos, bebidas, faziam festinhas. E, então, isso foi desgastando a relação. Só que o Francisco, nesse ponto, ele não me apoiou. Ele sempre defendia o filho. Ficava do lado do filho. E isso foi desgastando a relação. Desgastando até um ponto que eu peguei minhas coisas e fui para a casa da minha mãe. Fui embora e ficamos um mês separados, João. Só que, nesse um mês, eu acabei me envolvendo com outra pessoa. E quem é essa pessoa? Foi o seu patrão? Essa pessoa foi o meu patrão. Você trabalha com o quê? Eu trabalho, sou vendedora numa loja de jeans. Certo. E esse seu patrão era o dono da loja? O dono da loja. E como é que o teu marido descobriu? Então, João, depois que o filho dele foi embora, ele foi atrás de mim, conversamos e voltamos. Só que foi aí que eu errei, que eu continuei o caso com o Marcos, que é o meu patrão. E ele descobriu porque o Marcos era casado. E a esposa dele descobriu e contou para o Francisco. Espera aí. Então, não foi tomando quem descobriu. Ele contaram para ele. Sim, a esposa do meu patrão. Não, porque ficou muito... Eu fico muito embrulhado aí a história de você. Porque eu não entendi muito bem. Você falou, o teu enteado foi embora de casa. Ele veio morar com a gente. Não, isso eu entendi. Ele foi morar, não fazia nada, não lavava prato, não fazia nada. Exatamente. Aí, o que tem a ver a história do teu enteado ter ido embora com você se relacionar com o teu patrão e o teu marido descobriu via a mulher do patrão. Isso que eu não entendi o negócio do enteado. Então, assim, nós ficamos um mês separado por conta das brigas, por conta do meu enteado. Entendeu? E quando ele foi embora, o Francisco veio me procurar para voltar para casa. Nesse meio tempo, ele não tinha ido atrás de mim para voltar. Então, assim, você ficou um tempo separada do teu marido. Isso, um mês. Um mês. Um mês. É por causa do teu enteado. Exatamente. Então, foi embora de casa o teu enteado e o teu marido? Não, quem saiu de casa fui eu, João. Ah, você? Eu fiquei um mês fora de casa. Então, aí é que está complicado entender, porque você que saiu de casa... Eu que saí de casa. Você falou, ele foi embora? Não, eu que saí de casa. Você falou, ele foi embora, não falou para mim? Você falou, ele foi embora. E ele morava com vocês? Não, João. Ele veio passar um final de semana. Eu passou só um final de semana? Exatamente. E aí? Só que esse final de semana foi se prolongando, foi duas semanas, um mês, dois meses. E a nossa relação começou a ficar desgastada. Você e o teu marido? Eu e o Francisco, porque o filho dele era muito folgado. Tá. Folgado ao extremo de não tirar um copo do lugar, de comer, deixar tudo espalhado, fazer festinha com os amigos. Então, assim, a gente tinha uma vida organizadinha. Certo. E a partir daí, bagunçou. E, assim, o Francisco nunca tomou a minha defesa. Sempre era a defesa do filho. Certo. Aí, chegou no limite que eu saí de casa. Ah, você saiu de casa? Eu saí de casa. Você saiu de casa? Tá. Eu peguei, peguei minhas coisas e fui para a casa da minha mãe. Tá. Quanto tempo você ficou? Fiquei um mês na casa da minha mãe. Um mês na casa da sua mãe? Um mês. Aí, foi onde tudo aconteceu. O que que aconteceu? Como é que você acabou traindo o teu marido com o teu patrão? Você trabalhava numa loja? Uma loja de jeans. De jeans. E o dono da loja é esse senhor aí? Isso. Esse homem aí? Exato. Que você saiu? Isso. Tá. E como é? Você, um mês longe do teu marido, você já saiu com esse homem? Exato. Ou você... Não. Assim, ele já há muito tempo me elogiava, me vivia me cercando, mas eu nunca dei importância. Tá. Só que devido às brigas com o Francisco, eu fiquei com muita raiva, eu fiquei chateada e devido a eu estar há quase um mês fora de casa e ele não me procurar, não pedi pra voltar, acabou que eu fiz essa besteira. Você saiu com esse homem? Realmente, saí com o Marcos. Marcos é o patrão. É o meu patrão. Exatamente. E aí, quanto tempo você ficou com o Marcos? A gente ficou durante esse período de um mês. E aí foi que o filho do Francisco foi embora, voltou pra casa da mãe e o Francisco me pediu pra voltar. O Francisco pediu pra voltar. Voltamos. Só que a gente voltou e tava tudo bem. Tudo bem. Só que a esposa do Marcos... Fala perto do microfone. A esposa do Marcos acabou descobrindo o nosso caso. A esposa do teu patrão te cobriu? E foi ela que contou pro Francisco. Pro teu marido? Contou pro meu marido. E o Francisco foi embora? Aí o Francisco foi embora e faz um ano já que a gente... Mas vem cá, quem saiu de casa? Foi o Francisco dessa vez ou foi você? Foi eu. Ah, de novo? Foi eu porque, na verdade, dessa vez ele me mandou embora, né? Ah, ele te mandou embora. Da outra eu saí. Então ele não saiu de casa, dessa vez ele que pediu pra você ir embora. Sim, ele que pediu pra você ir embora. Faz um ano que vocês estão separados. Já faz um ano. E nesse meio tempo eu tento conversar com ele, eu tento dialogar, explicar e... E ele nada? Só que ele não quer conversa. Ele não me perdoa, não quer conversa. Bom, bom. Eu não sei se o Francisco veio. Se ele veio, ele também não garante que ele perdoa você como pode perdoar. Ele pode estar aí como pode não estar aí. Então vamos ver se o Francisco está aí. Tá certo. Francisco, se você veio ao programa, pode entrar. Francisco, bom dia. Bom dia, João. Muito bem. Pode chegar, senta aí. Muito prazer ter vindo ao programa. Não estou aqui pra julgar ninguém. Mas se você veio aqui porque você quer ouvir a tua mulher falar, né? Então, conversa aí com o teu ex-marido, Cristina. Então, Francisco, eu vim aqui em Rede Nacional hoje porque você não me atende. Eu mando mensagem, eu ligo. Às vezes que você responde é com grosseria. E essa, pra mim, foi, assim, a última possibilidade que eu tenho de achar que você possa me perdoar. Desde que você me mandou embora de casa, Francisco, eu não consigo mais trabalhar. Eu não consigo mais me concentrar nas coisas. Você está fazendo muita falta pra mim. Eu sei que eu errei. Errei. Assumo o meu erro. Só que esse período que eu fiquei com essa pessoa, a gente não estava junto. Não vou falar pra você que não foi traição. Mas a gente não estava junto. Então, assim, humildemente, hoje eu venho aqui falar, Francisco, são 15 anos, não são 15 dias. Se você conseguir, do fundo do seu coração, não da boca pra fora, me perdoa. Eu te amo, Francisco. Volta pra mim. Ah, é muito complicado, porque você me magoa bastante. E o que você fez é muito difícil. E foi muito difícil pra mim aceitar isso. Durante aquele que nós separamos, depois que a pessoa ficou sabendo, também na rua. Foi muito humilhante. Até pra minha saúde também, eu fiquei muito abalado. Até o meu filho ficou também chateado. Ele falou, poxa pai, será que eu fui o causador de tudo isso? Sabe, então foi muito complicado e muito difícil. E foram 15 anos que nós vivemos juntos, nunca tratei você mal, sempre te respeitei. Foram momentos maravilhosos. Também não tive que falar de você, quando moramos juntos, né? Você é uma pessoa preciosa, carinhosa, tudo, né? Mas, infelizmente, tem coisas na vida que a gente não... Quando mexe, mexe com o coração, mexe com a mente. E também mexe com a saúde. Eu sei, Francisco, mas assim, quem nunca errou na vida? Só que você tá dando mais importância pro que as pessoas vão falar na vida, do que pro que o seu coração sente? É muito difícil. Por mais que a gente possa se magoar, mas tem... No meu caso, como foi uma coisa assim que mexeu muito comigo, e até hoje eu fico pensando, mas também aquela coisa assim, como eu falei pra você, podia ter tudo se resolvido na conversa. Como eu falei, você é uma pessoa boa, não tem o que falar de você. Pessoa da hora, legal, atenciosa, tudo. Tem que ter os nossos problemas, tudo assim, mas, poxa, pra chegar a esse ponto de ter acontecido aquilo, muito complicado. E qual é a sua decisão? Você volta pra sua mulher ou não volta? O que você tem pra dizer pra ela? Poxa, João Kleber, é muito complicado, mas, pra mim, eu tenho que pensar, e eu... Quer ouvir mesmo a verdade? Olha, Adelio, você não tem nada pra perguntar pra eles? Eu vim aqui pra isso. Nada, 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 nada? É que eu ia perguntar pra ela, né? Que ela falou que se relacionou com ele, com o patrão, durante um mês, né, que estaram separados. E aí, você continuou saindo com ele após esse um mês, quando você voltou pra ele? Pro Francisco? Não, não. Foi só esse período mesmo. Eu acho que foi, assim, como eu falei, uma fraqueza misturada com raiva. Mas foi só esse período. Então, é, Francisco. Então, qual é a sua decisão, Francisco? Mas, antes de tudo, João, como eu vou saber que só foi uma vez, né? Você não teria me traído bem antes, você vê coisa muito absurda, sabe? Mas estavam separados, né, João? Pelo que ela falou, estavam separados, né? Mas só foi um mesinho só. Poxa, já dá tempo de fazer tudo de errado. Eu mesmo fiquei tranquilo, não me envolvi, sabe? Fiquei com meus amigos bebendo, tudo isso. Mas, pô, há um mês... Mas, como eu falei, Francisco, foi uma fraqueza. Foi, no momento de raiva, eu achando que você só dava razão pro seu filho. Você acabou me deixando de lado. Tanto que, quando eu saí de casa, você não foi me procurar. Você não quis conversar. Você só veio conversar comigo quando ele foi embora. Porque eu sabia que o menino já tava pra ir embora. Falei, deixa ele ir embora primeiro, aí eu vou pra sua casa, converso direitinho. Porque você não ia conversar comigo com ele aí de casa. E você falando de problema do menino, não era tudo aquilo que você falava. Eu conversei com ele várias vezes. Ele falou, não, mãe, ela tá fazendo tudo isso aí que ela quer que eu vá embora. Tudo bem, ele ia ficar só uma semana. Ficou um mês, acho que ficou dois meses, eu acho. Mas ele ia embora. Não tinha esse absurdo de você se estressar tanto com ele. E ainda o ponto da gente se separar. E após um meizinho, nem sei se você já se relacionava com ele antes. Nunca. E já se envolver com essa pessoa. Ô, Francisco, então, eu imagino, não deve ser fácil pra ninguém. Mas a sua decisão, qual é? O que você tem pra dizer pra Cristina? Olha, Cristina, nós não vamos voltar, porque não tem como. Você não quer voltar pra ela? Não tem muito forte, ainda mexe com, sabe, o João, com emocional, sabe, essas coisas assim. Você já teve com alguém nesse um ano? Já teve com alguém? Ô, João, eu tô sem ninguém, sabe, o João. Eu quero dizer, eu tenho uma pessoa assim, mas nada sério assim também, nada de, sabe, Não tem compromisso com ninguém. Compromisso com ninguém e tal, sabe, o João. Bom, então você não volta pra ela. Não volto, João. Não vou forçar, não tô aqui pra forçar nada. Cada um tem a sua opinião, tem a sua decisão. Eu agradeço você ter vindo. Você vai pra ali, porque eu tenho que revelar. Obrigado, viu? Tô obrigado, João. Agora o segredo. Quem sabe o segredo? Olha, João, eu tô muito nervosa, tô chocada com tudo que tá acontecendo. Não, chocado vai ficar com tudo que tá acontecendo. Não, vai chocar mais ainda. Mas por que que você fez isso? Chocado, chocado vai ficar todo mundo. João, ela nunca me deu liberdade pra nada, João. Hã? Ela nunca me deu liberdade pra nada. Nunca me deu liberdade? Nunca me deu liberdade pra nada na minha vida. Eu sempre vivi presa. Bom, olha o segredo. Auditório, eu tô cem reais. O segredo tem a ver com, acho que é o dedo do ET, acho que é o dedo do ET. E cegonha e coração com uma flor. Qual é o segredo, Auditório? Eu acho que ela é filha da tia. Ela é filha da tia? Isso. Errou! Errou, errou, errou. O segredo não é esse. O segredo não é esse. O segredo não é esse. Bom, você tá pronta pra revelar o segredo? Sim. Tem certeza? Tenho. Você quer revelar agora? Não, tô acreditando. Então, vai revelar. Só que antes, preste atenção no Momento Mara de agora. Como ter disciplina para conquistar o que você deseja. Aliás, é o que eu sempre digo. Acompanhe aí a crônica de Momento Mara com a Mara Ferraz. Vamos ver. Bom dia, você na TV. Sejam bem-vindos a mais um Momento Mara. E hoje eu te proponho uma troca. Vocês já devem ter ouvido falar que toda vez que a gente precisa de disciplina para conquistar algo que desejamos. Seja emagrecer, ganhar mais dinheiro, ter um novo hábito. É sempre meio sofrido, meio chato, desafiador. Pois é. Hoje eu vou te propor uma troca. Eu vou te desafiar a ser disciplinado com as coisas que te trazem alegria. Parece que as duas coisas não andam juntas, né? Disciplina e felicidade. Mas temos que levar a felicidade a sério. E eu vou deixar aqui algumas dicas que sugerem felicidade desde que você se comprometa com elas. Dica número 1. Se ame, se aceite e se elogie diariamente. Dica número 2. Priorize a sua saúde, mas sem neuras. Se der uma escorregadinha hoje, amanhã você recomeça. Porque a gente não é aquilo que a gente faz de vez em quando. A gente é aquilo que a gente faz todos os dias com constância. Dica número 3. Saiba se perdoar rapidamente. Nada de ficar remoendo aquilo que te faz mal. Dica número 4. Se afaste dos pessimistas. Mantenha do teu lado aquelas pessoas que você sabe que te fazem bem. Se você gostou das dicas de hoje, me segue lá no Instagram. Arroba Mara Ferraz Oficial. A gente se vê na próxima semana. Parabéns, Mara, minha mulher maravilhosa. Perfeito. Mara, você foi perfeita. Perfeita. Bom, agora que o bicho vai pegar aqui. Nossa, João, eu tô me tremendo. Olha isso aqui, meu Deus. Vai mudar a vida dela, viu, João? Vai mudar a vida dela, né? Como assim, gente? Vai, ó, o segredo que ela vai revelar vai mudar a vida dela e do mundo. Eu tô curiosíssima. E do mundo. Não só você, Giju. Não é só você. Eu tô aqui me tremendo. Tá pronto, então? Pronto. Bom, o segredo tem a revelar, João. Acho que é o dedo do ET. Parece o dedo do ET. Cegonha, ela não é filha do ET, viu, gente? Então, uma mulher já falou aí da plateia. Uma amiga minha aí já falou aí. Não é, não. Coração e flor. Pode revelar o segredo pra sua sobrinha, pode. Então, Juliana. Mas antes, eu vou dar uma mensagem. Vale a pena você esperar. Porque esse segredo vai mudar a história do mundo. Você não sabe o segredo, Marielena? Olha, tá difícil hoje. Hã? Hoje está difícil. Tá difícil, Marielena? Tá difícil. Marielena, o mundo vai mudar depois desse segredo. Ai, meu Deus do céu. O mundo vai mudar. O mundo. Mas é tão horrível. Ó, inclusive... Tão horrível assim? Inclusive, acho que até o dólar, o preço do dólar vai mudar. Meu Deus, que horror. Até o preço do dólar vai mudar. Mas tem alguma coisa que vem com essa cegonha? Tem a ver com a cegonha. Tem a ver com o dedo aí, não sei se você é de ET, mas não é filha do ET, não. Não, não é filha do ET? Não, não é filha do ET, não. Será que ela é filha dessa senhora que se diz tia dela? Não. Não sei que sabe. Com algum cunhado? Eu já falei pra uma pessoa da plateia que não tem um segredo. Com algum cunhado dela? Errou, Maria Helena. Errou. Você tá pronta pra revelar o segredo? Tô, João. Inclusive, eu queria falar uma coisa aqui, assim... Que ela fala que eu sou pego no pé, que não sei o quê. Mas é cada coisa, viu? É cada história. TVS do shopping. TV história que ela encheu a casa de gente, de amigos, fez festinha. Mas você acha que só eu errada? Não, só eu errada. Vamos revelar esse segredo, então? Vamos, então. Tá pronta? Sim. É verdade. É verdade, João. Vai mudar a história do mundo. Agora já não dá mais. Agora é hora de revelar o segredo. Pode revelar o segredo pra sua família. Olha, Juliana, durante uma viagem que eu fiz com a sua mãe... Com a minha mãe? Pra Minas Gerais... Escuta, Juliana. Antes dela falecer. Isso aí você sabe que ela já é falecida e eu que te crio. É, exatamente. Isso aí. Porque a mãe dela morreu, ela sabe. Mas durante uma viagem em Minas, durante o sítio que a gente foi passear, a sua mãe teve um encontro. Encontro com quem? Teve um encontro com uma pessoa que você nem pode imaginar. Não é nem uma pessoa, é uma criatura. Exatamente. Qual é o segredo, então? Você é filha do ET de Varginha. É o quê? Eu sou filha do quê? Não, não. Não é ET, não. Ah, foi um homem que era do Chupacabra, por isso que eu não sabia. Não. É ET de Varginha. Então é ET de Varginha. Inclusive o dedo dele tá aí, ó, na foto. Meu Deus, isso não existe, João. Não, esse ET é o outro ET. Não, João, isso não existe. Isso não é real. É um ET de Varginha. Isso não é real. Já que é isso, então eu quero me encontrar com ele. Aqui é o Vitório Maravilhoso de Osasco. Brasil, fica com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, Brasil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. João Gleder. Gleder. Tchau. 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 Tchau.